Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta na nossa campanha aqui Jogando com Astúrias, o canal do Waka mais que é um prazer ter vocês comigo E galera, nesse episódio nós vamos declarar aquela maravilhosa guerra contra a Castela Retomar os cores de Leon e também tentar tomar dinheiro, enfim Tem várias coisas que dá pra pegar aqui de Castela que me interessam, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, é mandar esse cara explorar o Mar do Caribe Porque eu tava dando uma olhada aqui e Castela não tem navios, então não vai ser um problema pra mim Além disso, Castela também não tem aliados, né? Então isso tá tranquilo E eu estava tentando me decidir se seria melhor fazer um Reconquist, Causmele Ou se seria melhor declarar guerra pelos meus cores, tá? Uma guerra de conquista, não meus cores, mas uma guerra de conquista comum Definitivamente vale a pena fazer o Reconquist, tá galera? Quase sempre vale a pena fazer a guerra de Reconquist Então, vamos fazer isso Acho que isso tá ok Eles têm um regimento a mais do que eu Quem tem duas cavalarias? Quatro? Ah, eu tenho cavalaria? Sério isso? Legal E eu vou declarar essa guerra Eu tô em menor número aqui, como vocês podem ver Mas eu estou confiante porque Castela ainda tá em tech 3 militar, tá? Não acho que Castela vai segurar a barra aqui, não Tá? Não acho, não Então, por mais que eles quase tomaram o stack wipe aqui Não tomaram por pouco Não tomaram por pouco Vou fazer isso aqui Shift Consolidate Acho que eles estão correndo lá pra baixo Vamos correr atrás deles pra garantir esse stack wipe E só então fazer nossos assist, tá? Beleza Ahn... Shift Consolidate Shift Consolidate Beleza Beleza Então, esse daqui é o wipezinho Tranquilo Deixa eu movimentar vocês Nesse caso aqui não se movimenta Vocês se movimentam Shift Consolidate Um monte de gente querendo me dar acesso militar Acho que eu não preciso Ou o Aragão veio junto O Aragão veio junto Deixa eu garantir aqui o máximo de coisas que eu posso garantir, tá? O fato de o Aragão ter vindo junto é bem ruim Ahn... Você pode fazer 6, por favor O fato de o Aragão ter vindo junto é bem ruim Mas... Mas ok, ok Eu queria muito ter tomado a capital O Aragão declarou pra quê? É tudo punitivor Punitivor Só a minha que é de reconquista Então, menos mal, tá? Vou tentar garantir aqui minhas sejas Você vem pra cá Você vem pra cá Vamos fazer isso Tomara que esse cara não venha aqui Porque esse é granidian Separatist Você pode muito bem vir pro meu território Tomara que Portugal lide com aquilo ali Rápido Tomara que Portugal lide com aquilo ali rápido Perfeito, ok? Retomei tudo aqui Isso aqui ficou pra Leon mesmo? Não tem problema nenhum Ô Leon, não Vamos fazer o seguinte Passa aqui pra mim por enquanto, tá? Isso aí não é um forte nem nada Então me deem E aqui Olha só, galera Vou colocar um regimento aqui Vou colocar um regimento aqui Acho que é importante Ah, fala sério Tá zoando 18k de nobre Rebels Tá zoando Já ouviu falar do Tá zoando É o que esse cara aí tá fazendo Porque isso aqui em teoria era pra ser pra mim Agora vai vir um filho da mãe Vai quebrar isso aqui Enfim, vai dar tudo errado Ok, foi rápido Sofrendo ali um pouquinho Perfeito Deixa eu trocar National Tax Modifier Ou Manpower Manpower no geral é melhor Porque Que dá um pouco mais de Deixa eu te funcionar Deixa eu te funcionar Cara, eu não sei Como é que eu vou fazer Com isso aqui não Castilian Supporters Ok, você vem pra cá Deixa eu te fazer Que ela seja ali Você vem pra cá Beleza Foi rápido até Essa guerra aqui Se digitou lendo Também já acabou Beleza Vem pra cá então Isso aqui vai ser um problema Mano, guys Os caras estão fazendo zoeira Ali nas rebeliões Cara, ele tá em Medium entusiasmo, né Como? Me explica Explica pra mim Como que esse cara Tá em Medium entusiasmo Faz sentido nenhum, né Vem pra Lamante aqui Seguinte, ô Castela Dá os cores de leão aí Tá What? Qualizão só granada Insatisfeita Me dá esses dois lugares aqui Deixa eu ver como é que fica Tá ok Poderia tentar pegar Madri ainda Madri é uma Ótima É uma Excelente província Nisso eu posso Dar Tech Up Quero sim Colonial Range Mais 50% Maravilhoso Pera aí Mas 50% de Colonial Range Significa que eu consigo Atingir outros lugares Consigo chegar aqui Por exemplo Consigo Consigo chegar ali Aquele lugar ali Já me interessa um pouco mais Tá Aquele lugar ali Me interessa um pouco mais Vou pegar esses caras Deixa eu numerar eles aqui Vocês não conseguem Explorar mais lugar nenhum? Conseguem Caribe no Coast É isso Eu quero ver se eu consigo Pegar Bermuda Se eu conseguir Eu vou abandonar Essa colonização aqui E vou lá pra Bermuda Que eu acho melhor Colonizar lá Além disso Castela Eu vou precisar pagar Meus empréstimos E você vai ser ótimo Fazendo isso Talvez pegar Madrim Que você não quer se entregar 307 pontos Por esses dois lugares Três lugares Colisão Como é que tá? Portugal não vai gostar Nem Aragão Tipo Aragão não vai gostar Nada Isso é ruim Marrocos também não Clemson também não Isso aqui é uma coalizão Que eu não posso lidar Agora Então deixa o Madrid pra lá Deixa o Madrid pra lá Cara Madrim seria maravilhoso Mas eu prefiro Essas duas províncias aqui Borgos já é meu Isso aqui são Importantes centros de comércio Pra mim vale muito Mais a pena Eu poderia pegar War Happy aqui Alguma coisa assim Já é mais que o suficiente Pra mim Tá 28 Over Extension Ok Vamos sair dessa guerra Logo então Pra gente Começar A gastar Torrar Nosso Nosso Cara Mas isso aqui Seria tão lindo Pior que não tem muito Que eu possa fazer Né galera Porque por mais Que eu não pegue O reponente E tente pegar aqui Eu estou ganhando 60 De Agressivo Expand Contra esses caras Tá Só por causa de Madrid Então Madrid Realmente não é uma boa Provenção pra se pegar Ó Se eu pegar isso aqui Eu tô ganhando 53 De coisa Ó 47 É muita coisa Tá 48 ali É muita coisa Não dá pra segurar Isso aqui tudo Não Se eu pegar o Elva Ainda continua Com problemas Ok Então É melhor deixar pra lá Tem hora que é melhor Se contentar com Menos Né galera Então é isso Tá Vamos com isso aqui Vamos com isso aqui Vamos pedir pra ele tirar Os cores de mim Não consegue Então beleza Vamos sair dessa guerra 310 do Katos 310 do Katos Pra mim É o suficiente Eu acho Tchau Leon ficou gigantesco Nós cumprimos uma missão Beleza Vamos cumprir Essa missão aqui Pra mim Isso aqui tá ótimo Tá Foi uma Bela Bela troca Aqui Vamos ver Vamos pra cá Beleza Deixa eu fazer esses cores Tá Deixa eu fazer esses cores Beleza Eu consigo trocar isso aqui Não Eu vou demitir esse cara aqui Vou parar de perder tanta grana Vou pagar meus empréstimos Beleza Estamos fazendo dinheiro de novo Tá galera Isso é muito bom Uma coisa que eu quero fazer aqui É Fazer mais 3 Navios Você poderia ir pra outro lado Né Porque tipo Você é Castilha Nobre Rebel Você não é Eu Nobre Rebel Esse lugar É aqui do outro lado Consolidante Consolidante Tranquilo Beleza Esse lugar aqui Não é um estado ainda Agora Eis a questão Faz sentido eu fazer um estado aqui A resposta Eu acho Eu sinceramente acho que é Não Não faz Esse aqui já é um estado Esse aqui já é um estado 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 Beleza Deixa eu tirar isso aqui Sem edito aqui Por favor Tranquilo Teoria Estamos fazendo dinheiro Inimigos Ninguém What? Como assim Inglaterra? What? Como que eu posso colocar Inglaterra como inimigo? Tunísia Tunísia é um bom inimigo Tunísia poderia ser Não consigo declarar guerra aqui com os mameluxos vindo né Meio loucura Você pode sair daí por favor? Eu preciso fazer core nesse lugar Se você não se importa Na verdade Deixa eu até te dar espaço aqui Pronto Pronto Pode sair Vai pra lá Te dá mais espaço que ainda Vou vir pra cá Isso Agora vai embora Vai embora por favor Thank you very much Tranquilo Beleza Vai lá Enche o saco da De castelo Eu tô de boa Se as militares de alguém Pra passar Você Continua Explorando Deixa eu ver Até onde nós chegamos Carimbendo Sim 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 por favor Já Viu o Amazonas ali Maravilhoso Deixa eu remover isso aqui As militares de FOIX Pode passar Com a vontade Caso é nossa Corrupção tá aumentando That's not good Não quero colocar mais dinheiro Aqui não Ok Pronto Vamos lidar com isso aí Olha a galera pegando aqui Boa Goldenera Leão Tá bem Eu acho Eu vou ter um certo problema Com o leão aqui Eventualmente Eventualmente Eu vou ter problemas Com o leão Mas tudo bem Como é que tá aqui Chance de aliança 35 Pro relations Não está no máximo Então vamos tentar Topar isso aqui Eu quero continuar Criando claims Aqui em você Eu acho Deixa eu olhar 5 5 Essa que eu não consigo Criar claim Essa eu consigo 6 Aqui em Toledo Eu já criei Eu acho Madrid também Enquanto é isso Ok Deixa eu chamar esse cara De volta E nós temos que Começar a pensar Em possíveis Outras guerras Declarar guerra Nesse cara É loucura Porque vem Portugal e Marrocos Junto Com certeza É uma guerra Que eu não consigo Não conseguiria Ganhar Se bem que Marrocos Está fraco Se bem Pensando bem Tem Momelux Lá do outro lado Peraí Se eu declarar guerra Aqui os Momelux Não vêm Não né Que coisa Deixa eu criar De qualquer forma Um Spy Network Vou criar um claim Ali Para ficar pronto Se surgir oportunidade A gente vai atacar Se surgir oportunidade Nós vamos tentar atacar Eu preciso muito Da tech up De verdade Tem que parar De pegar isso aqui E pegar a tech up Peguei Progressive War Score Coast Maravilhoso Quem está fazendo Isso aqui O culpado Por Trier Está tranquilo Aragão Não vai ganhar Nada Galera Só quer Dar uma Abulinada Ali Em castela Eu estou perdendo Dinheiro Agora Os rebeldes Dos nobres Ali Por algum motivo Aumentou Cara Essa habilidade 3 É zoeira 3 3 3 3 É ruim 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 É tipo assim A média Tá Assim como 6 3 0 É a média Só não chutei 6 3 0 Porque tem Os pontos Que são mais Importantes Cara, até agora eu não tenho manpower Inclusive Uma das coisas que eu deveria estar fazendo E não estou É praticando com você E você deveria estar Você já está, né? É isso Vamos diminuir Ah, rebelião Legal Eventualmente vai acontecer, eu espero Como é que está a renascença aqui? A renascença ainda não chegou Portugal já abraçou a renascença Portugal já abraçou a renascença Murtia finalmente terminou Meu core Legal O horizonte está caindo Manpower não está subindo É isso Eu não quero nenhuma das duas coisas Eu não quero perder 50 pontos militares Para uma baboseira E fora que meu cara vai sair da corte Tem um 20 de army Tradition, ok Você, por favor Pode Vir Para cá, eu acho Oh, fuck Odeio Fazer esses minis cliques Explorar Costa do Caribe Isso aqui que eu quero O que está rolando? Por que? Lumen disaster O que você quer? Por exemplo Menor do que 10% Eventualmente vai acontecer Eventualmente vai acontecer Agora Militar skill Menor do que 1 Isso é um problema Eu não posso fazer muito Intimidade 75 Yes Yes Vai rolar uma guerra civil É sério isso? Estou num belíssimo ponto Para rolar a guerra civil Líderes com 0 pontos Em determinadas coisas Nunca é um bom sinal Fica a dica aí Eu quero mais 4 Na vez, pelo menos Posso dar Tec up Poderia Poderia aumentar Minha estabilidade também Essa tec aqui Não vai me trazer nada Vai me trazer inovativa Vou pegar Vou pegar Que só está 20% Mais caro Então Vale a pena Que isso Hum Ok Quero Formar a nação espanhola Não Não quero formar a Espanha North Atlantic Sea Pode ser Agora Essa é a questão Eu alcanço aqui Quase certeza que a resposta é não É A resposta é não Vamos olhar pelo Colonial Range Até onde eu alcanço Vão muitos lugares Isso aqui Esse lugar aqui está colonizado Eu quero muito alcançar Esse lugar Bermuda é o lugar Para ser alcançado Eu preciso de um pouquinho De Colonial Range Para chegar lá Pouquinho Pouquinho Só Só que Esse pouquinho Que eu preciso Significa Tecnologia diplomática Nível 7 Esse pouquinho Que eu preciso Então eu preciso urgentemente Passar esse aqui Para cá Urgentemente Provavelmente Eu poderia estar colonizando Aqui também Para tentar vir Para a América do Sul Mas a América do Sul Não é Não é meu objetivo Eu não gosto Eu não gosto da ideia De ir para a América do Sul Tudo bem Essa colônia aqui Ainda faz algum sentido Vou deixar ela continuar Mas agora Eu vou focar Todo o meu esforço Tá Em colocar Em colocar Em adquirir Tecnologia diplomática Precisamos disso Precisamos disso E uma das coisas Que provavelmente Eu vou ter que fazer Infelizmente Afinal de contas O próximo nível tecnológico Militar É extremamente importante Só que se eu não fizer Eu vou ter um problema Aqui Eu tenho que ter Legitimidade Acima de 75 Uau Isso vai demorar muito Tem 72 meses Fazendo 5 pontos Significa 300 pontos Militares Só Isso é um problema Isso é um enorme problema Para falar a verdade O que é isso? Você vai me dar legitimidade? Não, né? Ah, eu quero continuar Dando monopólio Para esses caras Maybe E ir ganhando O O Mercantilismo Pode ser Vou aproveitar E fazer mais barcos Colocar esses barcos De monto Eu acho Por que eu fico apagando Por eles, não? Estou tentando explorar Esse lugar Isso aqui me dá Um pouquinho de prestígio Toda vez que eu exploro Estou menos mal Preciso de mais um No avião aqui Mais um? Só mais um? Mais um tique E daí eu consigo fazer Um Ok Beleza Pronto Muito bom Meu navegador morreu Yeeey Tudo bem E Obviamente Eu não tenho Outro cara Do Colonial Ranch Obviamente Savoy E aí Você gosta de mim? Como é que está Essa vida aí? Essa vida maluca Quase lá, né? Um pouquinho De Diplomatic Reputation E Savoy Seria meu amigo Guerra Civil Se aproxima Você está treinando Beleza E você está aqui paradinho Lidando com rebeldes Tranquilo Beleza Eu preciso construir Mais um regimento Eventualmente Vamos fazer isso E eu preciso Ficar de olho Agora No que esses caras Estão fazendo Você pode descer Para cá, né? Até deveria Estar ali embaixo O que está rolando Ali? Sinceramente Não sei Galera Eu acho Tá Vou encerrar Esse episódio E no próximo episódio A gente continua Com Asturias Aqui O cerco está fechando Eu não tenho Muitas opções De ataque Enquanto os homilux Foram defendores da fé Não tenho Muita coisa Para fazer Mas Pelo menos Eu peguei Colonização Ainda bem Que eu peguei A ideia de colonização Porque isso Vai me dar Algumas Algumas alternativas Uma alternativa Por exemplo Seria Fabricar Clans Nesse cara E declarar Guerra Nesse cara Declarar Guerra Nesse cara Os homilux Viriam aqui também Faz sentido Deu Mas tudo bem Enfim Aquilo ali É uma alternativa Então Aquele abraço Do ar Até mais Tchau Tchau Tchau